Eu não quero papo É o rei macaco Ei, prazer, eu sou a rua Aquela que cê só Me vê acelera e me atropela Se eu tiver na frente É que eu toco no interno O equilíbrio é tudo Poetas são efêmeros eternos Ando puto o tempo todo Pouca idade, muito estresse Calma, garoto Quem foi que te iludiu com essa história de topo? Tá achando que essa merda é um jogo Pra vir tirar de tempo e achar que nasce de novo Referência é minha mãe que faz duzentos parecerem Seiscentos Sobrevivemos ao mês Criam seus com maestria Em missis, fake e fantasia Eu não sustento a minha postura de vocês Vem maior do que eles pensam Aí Deixa a gente viver Vem maior do que eles pensam E deixa a gente sonhar Vem maior do que eles pensam E deixa a gente viver Vem maior do que eles pensam O destino em cápsulas, meus versos em caps lock Te trago a diáspora, é sexta, meu bem Então vambora pro Revis, onde vem água pelo nariz É o clássico, tô de aspirar Tinha dez e tava a pira Atrás de uma distru foi fazer a distri Movimentando um pouco e bailão Dos que nunca marcou touca, mas moscou e deu um teco Morreu com a latinha na mão Balação como um grafite de ouro E desistam em todos os muros da cidade Depressão em promoção pelos bares Romantizaram crises de ansiedade Gato, eu posso ser seu coringa Te deixar bem louco, adesivo na língua É que quem me protege não dorme Se dorme, troca o plantão Uma ligação e se... Bem maior do que eles pensam E deixa a gente viver Bem maior do que eles pensam E deixa a gente sonhar Bem maior do que eles pensam E deixa a gente viver Bem maior do que eles pensam Deixa a gente viver Bem maior do que eles pensam E deixa a gente viver Bem maior do que eles pensam E deixa a gente sonhar Bem maior do que eles pensam E deixa a gente viver Bem maior do que eles pensam Deixa a gente viver Só o começo, rapaziada Aquele modelo Minha favorita É sim Ó, a união faz a bomba Eu faço a magia, quem comigo compra É mais feliz se organizar direito Todo mundo canta, todo mundo dança Ninguém se ama, que todo mundo se usa Se a gente se juntar, termina em samba A noite rezamos pagode Essa cidade é santa Segue o ritmo e a ciranda Eles estão chegando Se manda, amor Ó, não dorme no ponto que o motor não para Pra quem tem tua cara Celebre malabarista surfando a crista da onda Na pista, vários estão por mim Se me encontrar perdido foi eu que escolhi Assim, eu nunca tô sozinho Muita fé e paz na correria Desejo só já os meus inimigos Entrei numa máquina do tempo Ganhei várias batalhas Enquanto uma voz me dizia assim Vai matar ou morrer É o grito além da selva Que só não ronca mais alto do que a fome Vai matar ou morrer É o grito além da selva Que só não ronca mais alto do que a fome E vai matar ou morrer É o grito além da selva Que só não ronca mais alto do que a fome E vai matar ou morrer O grito que houve nas batalhas o tempo todo Tá ligado? Ó, respeita a arte de meter o louco É uma seita É um pacto Tem que dar sangue Refém do sacrifício que é feito Acompanha a esperança que se encontra no leito Bebendo água da chuva pra molhar a garganta Sabe o que vou dizer? Então por quem ainda pergunta Não gostou da resposta Se adianta Eu não te devo nada É cada um com seus problemas E ainda que cê diga que eu não fiz por onde Vou tentar tirar o mérito de todo o corre Eu sou dos que se recusam a sujar o nome A gente escreve o hino toda vez que morre Ó, ó, olha da janela aí Consegue ver o mundo e o mundo não te vê Enquanto caga a regra forró E presta a gente Eu vou seguir lutando Por onde eu passei Pichei meu nome no muro Aluguei uma penetrujamente de cada um Quem me escutou Saberam que eu sou maluco E troca a energia toda vez que eu falava Vai matar ou morrer É o grito além da selva Que só não rouca mais alto do que a fome E vai matar ou morrer É o grito além da selva Que só não rouca mais alto do que a fome E vai matar ou morrer É o grito além da selva Que só não rouca mais alto do que a fome E vai matar ou morrer Vai matar ou morrer Vai matar o morrer Tá maluco, mano? Isso aqui é transcendental Como é que o cara ainda tem voz Depois daquele islã, tá ligado? Pode pra cima Se Deus deu é porque cabe Essa é a melhor? Ah, qual é? Vocês são muito bacana Boca no beat Revivendo o clássico, certo? A magia desse homem É que eu sou frio como o sol Assim que é Não tente me entender Me ame se quiser Me ame se puder Reconheça o esforço de quem tenta Sou isso aqui que cê tá vendo Minha dicção é falha Memória já não ajuda Eu tenho problemas com horário Eu sou amante da culpa A criança que habita em mim Ainda tá cheia de perguntas O ato de escrever é uma autópsia Eu nem sei porque tu finge que escuta Eu nem sei porque tu finge que gosta Falo qualquer bosta E soa como uma punch Frase pra tu pôr de legenda Faça muito arte Transidor em água Beba um sangue Que? Eu sei Que era pra fazer sentido Mas nenhum hino Você canta Só fecha meus olhos Eu só sinto energia quando o bicho nunca toca Fazer só uma aquarela Minha mente é um pincel Te faz ouvir que uma mão no peito Outra ponta do céu Emergência olha a gente aí de novo na televisão Sem matar e sem roubar, tá? Nós é magro só de ruim A fome é de leão O peito ruge a mente Rege de uma forma questionável Dozemos em breve, tá? Vim morar na rua Eu vim morar na lua Eu vou morar na sua Sinto que eu não me encaixe Esses dias tá foda Eu já nem paro em casa Procuro outras formas Outros lugares Onde nem que momentaneamente eu me citar bem Esses dias tá me traindo, hein? Procuro outras formas Outros lugares Onde nem que momentaneamente eu me citar bem Só não posso Meu foda-se é lendário Adoro comprar briga no fim Sempre dá merda Mas foda-se Eu amo a adrenalina Na verdade odeio De onde eu venho O amor é matéria que ninguém ensina Abre os olhos E a vontade de levantar Me falta A comida perde o gosto O café esfria E a madrugada É o momento Que melhora o funcione Eu não tenho sono Hiperativo ao ponto Descrever sete letras Enquanto maratona outra série E o assunto ao mesmo tempo Numa mesma converse Mais louco que eu É só que ainda tenta me escute Se você se identifica É sério Procura ajuda Sol E trouxe o mundo na palma da mão Eu tenho a bússola Seu caminho perfeito Mas vai acostumar Com a constante mudança de direção Os meus dias são improdutivos Procuro motivos pra procrastinar Sei quanto sou bom Nem fazer as coisas no último instante Última chance de me dar ouvido Antes que eu sinto que eu não me encaixe Esses dias tá foda Eu já nem paro em casa Procuro outras formas Em outros lugares Onde nem que momentaneamente Eu me sinta bem Só não posso perder o último busão Esses dias tá foda Eu já nem paro em casa Procuro outras formas Em outros lugares Onde nem que momentaneamente Eu me sinta bem Só não posso perder o último busão Faz barulho nessa porra Que o bagulho tá gostosinho Faz chinete isso aí Vai tá no meu EP Um dia vai sair Deu uns três anos que eu prometo isso Vixe, mensagem mamãe Fazendo rap, mãe Só mais tarde agora Oh, inteligente o bastante Pra não ter que usar as mãos Pegando carona nas asas de um avião Passos para trás Só pra tomar impulso Visto que a velocidade Importa menos que a direção Por isso eu vou sem medo Não é segredo Quer acompanhar? Então come mais feijão A cada dez, cinco é na maldade Sobre as outras cinco Eu que não me arrisco Dobro a atividade O passo mais importante é o próximo Tamo no mesmo barco Melhor segura firme Tô vendo seis suando a camisa Com a marca do patrocínio Maior que a logo do time Conecto tribos Ando com os mais loucos Pois me identifico E o maior perigo É quem tá comigo e ninguém vê Te avisei que eu não ando só E nem moderno, nem antigo Clássico Os manda atrás eu toca disco Clássico Fazemos, vivemos, cantamos Seremos só clássicos Clássico Nem moderno, nem antigo Clássico Os manda atrás eu toca disco Clássico Fazemos, vivemos, cantamos Seremos só clássicos Ó, é o bicho passando Malandro, é malandro Minha vida é um bicho A quem não entende Tá incomodando Cuidado Nós viemos do fundo do poça Que discorde da sua casa Vagabundo nato Dominó nas áreas E gente pesado E a alma pluma Equilibra a chave Deixa eu ver a chuva Quero conversar com os céus E perguntar qual foi Tipo, qual que era a lição Que eu tinha que aprender Porque me deu amor E me tirou depois Pra viver minha missão Eu tinha que perder Dou a parte de mim Nem relógio Trampa de graça É uma eterna permuta Tudo é sacrifício Faça o seu sorrindo E nos vemos Na próxima estação As flores estarão caindo Mas nós não E nem moderno Nem antigo Clássico Os manda atrás eu toca disco Clássico Fazemos, vivemos, cantamos Seremos só clássicos Clássicos E nem moderno Nem antigo Clássico Os manda atrás eu toca disco Clássico Os fazemos, vivemos, cantamos Seremos só clássicos Clássicos Agora Aqui não é minha favorita Mas é a melhor de todas Essa daí parece que Sei lá, mano Nem sou eu cantando essa daí Deus mandou a letra Eu só assinei embaixo Jota no hit É hit É hit Valeu Jotinha Valeu Jota Se joga nessa vibe Vem cá Deixa eu perguntar pra você O que te impede de voar O que você tem a perder Se joga nessa vibe Vem cá Deixa eu perguntar pra você O que te impede de voar O que você tem a perder Toque, toque Todos em alerta Entrei sem avisar Desculpa, a porta tava aberta Licença pra chegar Vivência pra cantar Sete vidas pra viver E um monte de filho pra criar Parendo minhas letras pro mundo E não pra mim Depois que elas nascem Nada posso fazer O resultado pode ser bom ou ruim O perigo é real Uau, uau, uau Solzir a lata Criado na rua Prenda dá carinho A base de tapa Eu vou te falar nada Vem pedir a paixinha Não existe vacina Que cure toda essa raiva Equilibrando o amor e o ódio Na mesma balança Os dois são combustíveis Um me dá razão Outra esperança O arrepio na pele Já diz tudo Quem faz a bagunça Arruma quem canta Procura Quem tá pelo certo Não cansa Só para pra pegar Vento malandro A gente é de peso Não para Só dá um tempo História é a legada herança Viagem é bagagem O peso Até prol de fato Cês vem rebeldia Eu vejo vingança Eu vejo riqueza No olhar de uma criança Vejo pobreza No olhar desse milionário Maldade já não mais me atinge Não é tinta É sangue que tinge Tamo vivo Se joga nessa vibe Vem cá Deixa eu perguntar pra você O que te pede de voar O que você tem a perder Se joga nessa vibe Vem cá Deixa eu perguntar pra você O que te impede de voar O que você tem a perder Aposta todas as fichas O melhor Aposta a vida E quanto menos Posta sobre Mas ela anda pra frente Responsa é toda tua Dando certo Ou dando errado Não é mérito Nem culpa de ninguém Além de ti É a febre do século A ferida não sara Frisa Por que que cê Matou aquele cara Cê precisa de um médico Psiquiatra Um sonho não começa onde outro sonho acabe Se a corrida é entre a gente Já partimos derrotados Largados e pelados Sorria cês tão sendo filmado Sei o que cê fez no verão passado Mas fica sossegado E deixa que o karma vem Se não é pra fazer barulho Mano eu nem saio de casa Se não é pra fazer história Juro eu nem rimava essa Conversa é o que me deixa puto É que teu rap é compromisso Ó E quem diz que eu não erro nunca É porque não me conhece Talvez rime tanto assim Por ter errado bastante Sou profeta perdido O herdeiro maldito Que fez do fim do mundo Seu lugar preferido E tem quem ganha na raça Tem quem ganha no grito Viva a favela Ou representa quem cresceu contigo Outro não vai ser quebrada Nem morando nela Aí família, papo reto Eu acho que todo artista É um contribuinte, tá ligado? E essa é minha contribuição pra vocês Multi-artista Tava no slam Trouxe meu show Minhas músicas Amanhã tem batalha de MC Voltar também Tô pensando até em me inscrever Pra virar b-boy Mas é isso, tá ligado? Eu acho que Eu vivo essa dualidade São várias personalidades Dentro de mim Lá ele Mas, tipo assim Eu acho que é a maneira Que eu encontrei De colocar pra fora Toda a loucura Que tem na minha mente Tá ligado? E No mais Eu fico bestinha Porque, tipo assim Isso daqui é o que eu sou 24 horas por dia Tá ligado? Eu sou essa pessoa maluca Alegre Que, sei lá Através da arte Espeça o que tá sentindo E, tipo assim Quando eu tô cantando aqui em cima Eu fico olhando a reação de vocês E vocês ficam assim Aí, tipo assim Eu fico pensando Caralho, eles tão bestas Com o bagulho que eu sou 24 horas Tá ligado? Então, tipo É como se vocês estivessem comprando O eu Que sou eu Que é a única coisa Que eu tenho pra oferecer Tá ligado? Então eu fico muito feliz Pra porreta Toda vez que eu faço show Que eu vejo que a galera gostou Do bagulho E quem quiser conhecer mais Tem no YouTube Tem na internet Nos Instagram No Twitter não Porque eu falo muita merda É... Enfim Eu sou isso aí, tá ligado? Enfim Quem quiser conhecer mais Tão mais pra tirar foto Conversar Eu falando com a sua sua moça Aqui comigo também Tu quer falar alguma coisa, cara? O cara que me atura o tempo todo Tá ligado? Meu DJ Tipo assim Vocês tão vendo que minha mente aqui Eu tô processando várias coisas Tentando falar o melhor pra vocês Mas imagina esse cara Que tem que lidar comigo Pegar o que eu penso E transformar em som Então a maior parte disso aqui É com ele, tá ligado? Então se vocês tão gostando É graças a ele Uma salva de palmas pra o K DJ maravilhoso E agradecer ao Quebrada pelo espaço Pra eu mostrar minhas loucuras Tamo aí